O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem nada A gente estragou tudo Por apontar os trânsitos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Que pena, que pena Que pena Que pena A gente estragou tudo Por que pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem nada A gente estragou tudo Por apontar os trânsitos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não Não foi amor E o que faltou Foi o que então Não me pergunte não CREITON MUSIC O baiano Estou dado Quantas vezes mendiguei Eu te amo de você Coração apanhou Apanhou até que aprendeu a bater Incrível, eu já fui um homem invisível Inadmissível, alguém se rebaixar a esse nível E como é bom deixar no vago Que um dia você implorou por atenção Como é bom deixar no vago Que um dia você implorou pra ficar no seu puxão Mas vai ficar no solidão Mas vai ficar no solidão Mas vai ficar no solidão Gira mundão, gira mundão Mas vai ficar no solidão Cleiton Music, o baiano estourado Quantas vezes me indiguei Eu te amo de você Coração apanhou Apanhou até que aprendeu a bater Incrível, eu já fui um homem invisível Inadmissível, alguém se rebaixar a esse nível E como é bom deixar no vago Que um dia você implorou por atenção Como é bom deixar no vago Que um dia você implorou pra ficar no seu puxão Gira mundão, gira mundão Mas vai ficar no solidão Gira mundão, gira mundão Mas vai ficar no solidão Gira mundão, gira mundão Mas vai ficar no solidão Gira mundão, gira mundão Mas vai ficar no solidão Cleiton Music, o baiano estondado Bora menino, esse é o Coringa dos Paredões Hoje nós vamos sentar pra conversar Não é justo não, acabar assim não Hoje nós vamos tentar desabafar Tentar não soltar, tentar conversar Sei que no seu coração ainda mora um pedacinho de mim Um amor não se acaba assim Um amor não se acaba assim Eu sei que pense em noite, tarde e de manhã Não adianta negar eu pergunto esse irmão Você fala com ela tudo que se sente Agora eu sei tudo o que acontece na sua mente Oh amor, eu sinto muito que a gente tá na crise Vamos resgatar a nossa relação cheia de deslize Amor, amor, eu sinto muito que a gente tá na crise Vamos tentar mudar a nossa história sem você não existir Bora menino, esse é o Coringa dos Paredões Hoje nós vamos sentar pra conversar Não é justo não, acabar assim não Hoje nós vamos tentar desabafar Tentar não soltar Tentar conversar Sei que no seu coração ainda mora um pedacinho de mim Um amor não se acaba assim Um amor não se acaba assim Eu sei que pense em noite, tarde e de manhã Não adianta negar eu pergunto esse irmão Você fala com ela tudo o que se sente Agora eu sei tudo o que acontece na sua mente Oh amor, eu sinto muito que a gente tá na crise Vamos resgatar a nossa relação cheia de deslize Amor, amor, eu sinto muito que a gente tá na crise Vamos tentar mudar a nossa história sem você não existir Esse é o Coringa dos Paredões Quarto do Bregadinho Clayton Music, o baiano, estou dado Parece que achei que era de verdade Você fingiu me amar com a facilidade Cai, na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Esse é o Coringa dos Paredões Quarto do Bregadinho Clayton Music, o baiano, estou dado Parece que achei que era de verdade Você fingiu me amar com a facilidade Cai, na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhum Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Clayton Music, o baiano, estou dado Esse é o Coringa dos Paredões Quarto da Bregadeira Não consigo te deixar Você falou pra me esperar O seu tempo O seu tempo Mas eu já senti que não tá afim De mim Amor Começou a se afastar De mim Nunca vou te ter pra mim Esse é o Coringa dos Paredões Quarto da Bregadeira Eu jurei não procurar Mas ao te ver O coração Não aguenta Não aguenta Não consigo te deixar Não consigo te deixar Não consigo te deixar Você falou pra me esperar O seu tempo O seu tempo Mas eu já senti que não tá afim De mim Amor Começou a se afastar De mim Nunca vou te ter pra mim E esse é o Coringa dos Paredões Quarto da Bregadeira Hoje faz um mês Que a gente terminou Que a gente se falou Que a gente se beijou Pouco tempo Que a nossa relação Acabou Eu não te quero mais Pra você tanto faz Que pena não dá mais Não vou correr atrás De você Amor Você ficou distante Te vi tão diferente E o coração que sofre Mas, mas, mas Só sei que o Amor não existe mais É que acabou Não amou mais Só sei que o Amor Amor não existe mais Que a gente se beijou Pouco tempo Que a nossa relação Acabou Eu não te quero mais Pra você tanto faz Pra você tanto faz Que pena não dá mais Não vou correr atrás De você Amor 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 Só sei que o Amor Dos paridões Quarto da brigadeira Amor 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 Tô te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando te der vontade E se sente saudade, se sente carente Tô lembrado a gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando Tô te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando te der vontade E se sente saudade, se sente carente Tô lembrado a gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela, o Pedro Só a pronta, o que faltava do carro Eu já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte que onde diz que o amor é fogo E a de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando Os anjos com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela, o Pedro Só a pronta, o que faltava do carro Eu já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte que onde diz que o amor é fogo E a de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando Os anjos com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Esse é o Coringa com os paredões Quarto da pregadeira Não dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo, não tô recusando O problema não é você O ensino de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Muita pessoa é querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo, não tô recusando O problema não é você Foi o ensino de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Nunca a pessoa é querer me usar Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do cargado Pra mim não dá não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma a decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora cê vai ter escolher Vou errar a cachaça Decidi beber E aí, qual vai ser? Agora cê vai ter escolher Vou errar a cachaça Decidi beber Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do cargado Pra mim não dá não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma a decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora cê vai ter escolher Vou errar a cachaça Decidi beber E aí, qual vai ser? Agora cê vai ter escolher Vou errar a cachaça Decidi beber Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor a um litrão Só ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Esse é o Coriga dos Paredões Quarto da Pregadeira Você me deixou Vem sofrendo por esse amor Na onde se tu Não vai bebendo apaixonado Tento parar de pensar nela Mas dá vontade de ligar O coração precisa do coração dela E ela não quer se importar Pra valer Tô apaixonado louco por você Pra valer Sentimento que não dá pra esquecer Pra valer Tô apaixonado louco por você Pra valer Sentimento que não dá pra esquecer Esse é o Coriga dos Paredões Quarto da Pregadeira Você me deixou Vem sofrendo por esse amor Na onde se tu O meu barbeiro é bem apaixonado Tento parar de pensar nela Mas dá vontade de ligar O coração precisa do coração dela E ela não quer se importar Pra valer Tô apaixonado louco por você Pra valer Sentimento que não dá pra esquecer Pra valer Tô apaixonado louco por você Pra valer Sentimento que não dá pra esquecer Desse é o quarto da Pregadeira A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual O que me faz voltar atrás Cheguei pra fome no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu laço dela E a gente fez amor Ela pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Ela pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual O que me faz voltar atrás Cheguei pra fome no corpo e o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar É que eu laço dela E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Como se fosse o último pedido Esse é o quarto da brigadeira O Coringa Que saudade de você Do amor que a gente fez O tempo não pode apagar Te quero outra vez E é difícil de perdoar Com alguém que só te fez sofrer Mas a cama não pode negar E foi gostoso como a gente fez Tudo bem se você não fizer Mas foi só uma ideia aqui Mas pense aí Mas pense aí Me liga Se sentir saudade você liga Me manda um S.O.S.E. caída Que eu vou correndo te encontrar Me liga Se sentir saudade você liga Me manda um S.O.S.E. caída Que a gente vai se amar Decoa a C.O.S.E. caída Não pode apagar Mas pense aí Mas pense aí Me liga Se sentir saudade você liga Me manda um S.O.S.E. caída Que eu vou correndo te encontrar Me liga Se sentir saudade você liga Me manda um S.O.S.E. caída Que a gente vai se amar Me manda um S.O.S.E. caída Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei Foi ela que julgou minhas lágrimas Te calo meu vítima ou meu barzinho Mas se eu tô na vitrine ela é o que me dá carinho Pra sempre com razão Reclama até do que eu não fiz E até a minha mãe concorde com o que ela diz Mas quando tá de bem Ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não aguento minha dona em crente do nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não aguento minha dona em crente do nada Ela pode ser bruta Ela pode ser bruta Mas eu não aguento minha dona em crente do nada Ela pode ser bruta Ela pode ser brava Mas eu não aguento minha dona em crente do nada Reclama da cueca e da toalha molha Mas quando eu chorei foi ela que enxugou as lágrimas Que te calou meu futebol e meu bazim Mas se eu tô na BP ela aqui na carinha Tá sempre com razão Reclama até do que eu fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher na estoca do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo minha, eu dou nem crente por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo minha, eu dou nem crente por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo minha, eu dou nem crente por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo minha, eu dou nem crente por nada Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou temer